Olá, Cassiano Vittencourt, pela abertura de mercado do Investir com 100. Um bom dia a todo mundo, são 8h34 da manhã do dia 11 de 2024. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu começo com o disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem em delta negativo para o portfólio, está um volume fraco. Acontecimentos ali, a gente tem o Chris Christie saindo da disputa das primárias republicanas nos Estados Unidos. A gente vai começar a ter cada vez mais comentários sobre a eleição americana, como foi feito ontem já por Short e Real. Short aqui no YouTube, Real no Instagram. Aliás, o Instagram é o mesmo nome, Investir com Sim. A Petrobras recebeu 298 milhões de dólares pelo polo Carmópolis, que estava atrasado e foi comentado aqui no canal. O desejo deles de reaver o ativo quando se trata de refinaria e dar um prazo para a entrega do dinheiro quando se trata desse polo. Então, claramente, julgamento do atraso diferente, dependendo de que ativo a gente está falando. A Petrobras ainda, comunicando, não tem interesse em renovar o licenciamento das marcas que tem com a Vibra. A mais importante dela é os postos BR, aqueles postos que tem pelo Brasil inteiro, com o símbolo da BR, que tem o direito de exploração da Vibra, a Vibra que era a antiga BR distribuidora. O vencimento desse contrato de licenciamento em 2029, mais um movimento casado com o direcionamento do governo. Eu vejo muito como uma tentativa de torcer o braço da Vibra, não vejo propriamente, se bem que não é algo de dado o direcionamento de gestão do governo, não é algo de se imaginar que eles talvez tentassem mesmo, de fato, criar uma rede de postos do zero, porque a visão de negócio é zero, completamente descabida, mas me vem na cabeça muito mais como uma tentativa de torcer o braço da Vibra, uma vez que seria uma perda agressiva para a Vibra ter que trocar as bandeiras dos postos BR, a não ser que eles fizessem todo um processo de rebranding, de recriação de uma marca nova desde hoje até o 2029 quando vence. A gente ainda tem a possibilidade de mudança de governo até o 2029, certo? Se a gente tiver a mudança em 2026 para um outro governo, daqui é possível que tenha uma mudança de visão, justamente uma mudança de direcionamento, que mostra cada vez mais o quão influenciável pelo governante de turno é a gestão da Petrobras, o que é um problema. Após a informação, a FUP, a Federação Múnica dos Petroleiros, basicamente ali o sindicato, certo? Diz que devia ser ainda mais rápido esse movimento de retirada da licença dos postos BR e ainda assim deveria ter uma investigação da venda da BR distribuidora, que hoje é a Vibra, tá? Então, assim, sem comentários. Azul, vindo com números operacionais de dezembro bem positivos, tá? Basicamente confirmando consistentemente o que a gente vem visto, tá? Batendo recorde na receita operacional por assento e quilômetro voado, preço descasado da melhor situação vivida hoje versus pré-pandemia. Então, pré-pandemia a gente tinha uma situação vivida menos positiva, tirando a parte da estrutura de capital, que vem reduzindo e está controlada, mas o restante todo, uma situação bem menos positiva, e a precificação 60%, 70%, 80% abaixo do que naquele mesmo período, que faz zero de sentido, tá? 28 frigoríficos com expensão sendo feita pelo órgão responsável por isso na China, 20 desses de carne bovina, o que deve aumentar a capilaridade e o dinamismo de operação para Minerva, por exemplo, tá? Então a gente deve ver aí, eles não divulgam ali qual é a lista e tal, mas a gente deve ver aí, à medida que tiver mais liberação ou não, a própria Minerva divulgando o resultado, isso aí também afeta a Marfrig, JBS, possivelmente BRF, né? 8 não são de carne bovina, então é possível que a gente tenha ali influência também sobre a BRF, mesmo que marginal, né? 8 frigoríficos de uma operação daquele tamanho, mas acaba ajudando justamente a Minerva naquele manejo de onde vem a origem da carne, disputa agora, especialmente com a compra de 16 plantas ali da Marfrig, mais ainda, tá? Então veja aí como um movimento positivo, continuidade, nada que mova a montanha, mas continuidade. A Taurus, liderando o ranking de venda de revolver nos Estados Unidos em dezembro, especificamente no mês de dezembro, é positiva comercialmente, mas não é nada que mova a montanha, é algo ali que, tudo bem, é mais um fator positivo comercialmente para a Taurus, acho que é importante citar aqui, mas nada que mude o comentado na análise que está no canal, tá? O Joaquim Wagner, começando a dar brecha, já admitindo o possível recuo do governo na reoneração da Folha que foi colocada por medida provisória, aquilo que a gente comentou no canal, já tem uma discussão bem grande, tentativa de encontro ali com o Pacheco para o presidente do Senado, e aí a coisa já não andando muito, já a negociação, vamos ver, aparentemente aí vai ter uma edição de 9 MP com aquilo ali não sendo colocado daquele jeito, tá? A SEC, a Security and Exchange Commission, CVM americana, aprovando pedidos, alguns dos pedidos, não sei quantos foram, nem quais foram, e nem quais foram as condições, tá? Mas de ETF, de Exchange Traded Funds, de fundo de investimento cotado direto em bolsa, de Bitcoin Spot, Bitcoin à vista, tá reforçando, reforço ali, desculpa, que Bitcoin não é investimento, tá? Então isso daqui basicamente permite que seja negociado através de fundo mútuo, negociado em bolsa, algo que não tem qualquer tipo de underlying asset, não tem qualquer tipo de ativo por trás daquilo, então vejo como é importante reforçar, porque teve ali toda a questão de divulgação incorreta no Twitter e por aí vai, mas não vejo, continuo vendo como não investimento, basicamente ali a teoria do greatest fool theory, a teoria do mais trouxa, né? Aquilo ali continua a subir de preço e quando tiver um otário a mais para pagar mais caro do que você, mas basicamente isso. JBS com parlamentares britânicos querendo impedir a emissão de ações nos Estados Unidos, o que é aí um embrólio leve, um problema para a JBS, dado que ali abre um espaço para captação, para diversificação de fonte de capital considerável se tiver uma abertura de capital, se tiver uma emissão de ações nos Estados Unidos. Não vejo nada como algo que mude a operação da JBS, tem análise no canal, questão ali, uma operação de alimento de um grande porte, é outra questão, mas é algo aí para se levar em consideração para quem está comprado no ativo. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Casos Bahia, Minerva, Pets, Serena, MRV, Multi, Antiga Multilaser, Infra Comercial, Pargatas, Açaí e Ambipar. E dúvida, dúvida sempre no Instagram, arroba investiconsciência, vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nos shorts, reels aí do canal e vamos ver o que acontece aí durante o dia. Valeu, galera, beijão!